Eu sou o fantasma do Sutiha, Madara Uchiha. A verdadeira batalha começa agora. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Olha lá, caiu outro lá, pelotando, nossa. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. O Dexter. É só o Dexter. Eu não vazava não. Vai apanhar. Eu não vazava não. É, porque ele não mata, ele não mata, ele não mata, ele não mata, ninguém vai matar eles, porra. Ah, não, tá vermelho, mete bala. Ah, os anos que tá fechado lá, tem que dar bala a todo mundo, tá fechado lá também. Tá fechado, porra, eles. Ah, eles tão mandando bala, vai ser eles que não mandam bala, não. Não, mas tá fechado lá, não adianta você, a gente não dá bala, ninguém vai matar ninguém. Escórdio, mete de bala, sem foda. O barbo passou direto em mim. Desenvolvente. É isso aí, Zanco, você tá mais do que certo, igual que eu te deixei a chibaca. Os caras não perdoam não, vocês perdoam porque vocês são um bumbinho. Só precisa de você tomar um lockdown, mais nada, só um lockdownzinho, mas pelo jeito não vai ter jeito não. Pelo jeito não vai ter jeito, não vai ter jeito não. Eu já matei, vamos ficar tranquilo. O cabaré não perdoa não, tá nem aí que se foda, né, Pablo? O cabaré não quer saber de porra nenhuma, o cabaré. O cabaré que eu meter, a chibaca pra cima não. Lá, ele. Vermelho é inimigo, eu já falei pra vocês. Isso é bom, tem dois pelotão jogando, isso é louco. Mas não tá no discórdio. Eles devem ter algum departamento. Vamos lá. Voltei, rapaz, arco nem estive aqui em casa. Eu vou ligar aí você, hein, cabaré. Joga aí, joga aí depois, minha. Tá fazendo a missão. Não, eu vou cair aqui, aí eu vou comer aqui agora. Daqui a pouco eu volto, já. Vou ver o fundo lá. Lá vem um aljão ali, parece que eu acho que é bojo. Esse aí deve ser bojo. Joga o bolavo na cabeça dele, Pablo. Tá todo mundo aqui querendo me pegar, porra. Me pegaram aqui. Em três, dois, um... O cara tá atirando em mim do bom robô, tá ficando certo. Ele é o menino, ele é o menino, Alex, que está chorando, entende? É o bojo mesmo. É o bojo. Está afuera. Esse é o mojo mesmo. E muitas graças, amigo, por venir aqui para mirar nós outros. Muita graças. E Deus lhe bendiga a você e os seus amigos também. Boa noite. Boa noite, voz seducente. Aê, patrola. Vou pegar esse. Tem dois, tem dois, dois, dois crizados aí, dois, dois. Vem um monte lá de prisma, tal. Já tá com a vaga garantida aí, Platão. Não posso estar correndo mais do que tudo, mano. Vou levar esse pesado aí. Um barba me pegou lá. Um bezagriê, hein? Tomazanco! Pumpeta! Um barba tá de bezagriê e tem também um junto ali bezagriê, viu? E ainda tem também um dex de bezagriê. Três bezagriê, cara. Não vai... Eu vou chegar lá. Eu tô muito errado. E aí, mano? Eu cheguei. Então, se for dois mal, ele leva tudo. Não leva não, porque é todo mundo bezagriê. Você não vai conseguir nem andar. Quatro bezagriê. Quatro bezagriê e um beduí. Não, cinco bezagriê. Estão todos bezagriê. Cinco. Tem um de fogo. Um bezagriê de fogo e quatro de... Eu tô ligeiro aqui pra não tão... Ai, 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 Dexter. Ai, Dexter. Hum, Dexter. Que teco, hein, Dexter. Cheguei, cheguei, cheguei. Oh, pensei que era uma mulher. Não, não. Salve, Ivan Lopes. Tranquilo. Não, era menino. Eu creio que era minha sobrinha também, que está aí afuera. Quem é? Um já foi. Pera, então, estão te pegando. Vai te pegar, mandar. É cabaré. Cabaré, então, estão te olhando, cabaré. Sai daí, corre da aldeia, cabaré. De que jeito que eu saio, caralho? Então, pronto. Quem que tá de bezagriê aí? Ninguém? Eu tava, mas os tudinhos me levando, porra. Os tudinhos de lá me catém. Como é que eu vou acertar o... Cinco bezagriê? Eu vi que ele fugiu. Ele tava comigo ali, ele saiu correndo. Não, eu tô de bezagriê, não tô de mauler, não, cara. Quem que tava de mauler? Oh, pelotão de boteco. Pelotão de boteco? Hum. Vocês esqueceram que esse aí é o pelotão principal do EBR? O que tá apanhando? Apanhando? É doido, os caras jogam bom demais, ô cabaré. Top demais. Olha onde que eles estão. Eles estão bem alinhados, cara. Se pegar a farol, a gente ganha. Viu que a gente tá... A barra de vida da gente tá bem maior. Eita, vamos pegar outra barra de vida, vamos virar o jogo, cara. Tem que pegar a farol. Se não pegar a farol, já é. Bataram eu, filha da mãe. Nossa, usei a nave assim. Eles estão com... Vem que bezagriê, cara. Caraca. Cê tá doido. Pula, Madara. Esse cara pula? Cê é louco. Isso aí é tão orgulho de ver, fi. Ixi. Cara bolado. Tem de fogo e cinco cuidados. Mas sabe o que foi também? Eles com robôzime de limão. Não, não, ó. Congraixa o leixo pros caras, fi. Congraixa o leixo pros caras. Quantos maule tem aqui no tempo da gente? Só tu. Pode trabalhar. Não, eles não tem nem maule não, fi. Negócio deles, mas essa guilheria eles ficou bem armada. Não, é condo, condo que eu disse, condo. Eles estão com muito condo, fô. Ih, rapaz do céu. Os caras... Tá melhor aí, irmão. O jeito que os caras vieram, os caras deitaram, fi. Cê tá louco. Olha, a Ruka tá com dois condos. Mad Ficha, vamos catar eles de novo. Mad Ficha. Mad Ficha, vamos catar de novo. Bora pegar eles. Vamos pegar a gente, ó. Dois condos aqui, ó. Ainda é o Max Sport, mano. Ruka usando Stone, esse Dukes. Não, velho. Esse cara aqui, esse limpo, esse peco, que porra, tem que ver com Deus, com discórdia. Quem que puxa essa paçoca aí? Não.